Questão maravilhosa! Os dados estatísticos sobre violência do trânsito nos mostram que é a segunda maior causa de mortes no Brasil, sendo que 98% dos acidentes de trânsito são causados por erro ou negligência humana, e a principal falha cometida pelos brasileiros nas ruas e estradas é usar o celular do volante. Considere que em 2015 foram registradas 60 mil mortes decorrentes de acidentes de trânsito, e desses, 40% das vítimas estavam em mortes. Texto adaptado da revista Veja A função NT igual a N0 que multiplica 1,2 elevado a T fornece o número de vítimas que estavam em mortes a partir de 2015. Observe que a função já foi dada a você. Sendo T o número de anos e N0 o número de vítimas que estavam em mortes em 2015. Nessas condições o número previsto de vítimas em mortes para 2018 será. Olha só para mim. Ele já deu a função, já disse que N é o número de vítimas em mortes, e deu o tempo considerando 0 exatamente em 2015. Então vamos lá. Do enunciado, 40% das 60 mil mortes se refere a mortes. Então veja bem, como a questão quer saber o número de vítimas fatais em mortes, você tem que calcular a porcentagem relativa a mortes. Então, o que é que eu vou fazer? 40% do total, que é 60 mil. Então, 40% de 60 mil dá 24 mil. Então, o número previsto de vítimas nos acidentes com mortes para 2018 t é igual a 3. Então observe, se 2015 é T igual a 0, pense comigo. 2016 t é igual a 1. 2017 t é igual a 2. 2018 t é igual a 3. Então, fazendo NT igual a 24 mil, que multiplica 1,2 ao cubo. Detalhe importante, o nosso Enem adora pedir para o N1 fazer algumas contas com vírgula. Então lembre, 1,2 ao cubo. Então você vai ter que saber fazer isso sem calculadora, tá? Uma dica que eu dou. Faça primeiro 1,2 vezes 1,2, dá 1,44, e depois multiplica por 1,2, que aí dá 1,728. Fazendo a multiplicação 24 mil vezes 1,728, nós vamos ter 41.472 letrais em 2018. Então veja, é uma questão relativamente fácil, que inclui apenas substituição de valores e operações envolvendo multiplicações com vírgula. muito interessante, ok?